Eu vou usar a fita número 5, número 2, tesoura, um bico de pata de 4,5, linha e agulha, cola quente. E eu vou estar usando também aqui alfinete pra mim fazer as marcações, isqueiro pra selar as pontinhas da fita. Eu cortei aqui, ó, dois pedacinhos com 20 centímetros, 20. Vou pegar o isqueiro, vou selar as pontinhas aqui. Agora, eu vou pegar aqui, é, minha fita e eu vou marcar 8 centímetros aqui, ó. Vou marcar 8 e vou colocar o alfinete. Agora, eu vou marcar 8 aqui, nesse outro lado, ó. E eu vou colocar o alfinete viradinho pra cá. Ó, a mesma coisa eu vou fazer com esse pedacinho aqui. A mesma coisa eu vou fazer com esse. Vou marcar 8 centímetros aqui, 8 aqui e marcar o alfinete. Pronto, marquei aqui, ó, os dois pedacinhos. Esse alfinete tem que ficar assim, ó, esse viradinho para o outro e esses aqui também pra cá. Tá vendo? Tem que ficar assim, porque se não ficar assim, vai dar errado. Aí, essa pontinha eu vou virar pra cá, vou dobrar assim, ó. E essa pontinha eu vou dobrar pra cá. Bom, aí eu vou dobrar assim. Mais uma dobrinha aqui pra trás, ó. Pego essa. Eu vou tirar aqui esse alfinete, eu vou colocar aqui. Agora, esse lado, tá assim, meio quadradinho, eu vou colocar aqui por cima. E aqui, eu não tá meio triângulo, ó. Eu vou vir aqui por trás, ó. Prontinho. Aí, eu vou pegar um dedo de pato e vou colocar aqui. A mesma coisa, eu vou fazer com esse, ó. Tá dobradinho já assim. Vem essa pontinha pra cá. Essa vai vir pra cá. Pego essa pontinha. Ó, o ladinho meio quadrado. Vem essa pontinha pra aqui, ó. E aqui, onde tá meio triângulo. Parecendo um triângulozinho. Vem assim. Vou pegar a minha agulha e vou alinhavar. Posso tirar já o alfinete. Ó, tem que pegar tudo aqui e não ficar nada, ó. Agora, eu vou puxar aqui devagarinho. Segura ele aqui e eu vou arrematar meu fio, ó. Vou fazer uns pontinhos aqui. Ó, passo por dentro. Agora, eu vou cortar. Um lado já está prontinho. Agora, a mesma coisa eu vou fazer com esse. Ó, os dois pedacinhos aqui prontinhos. Agora, eu vou fazer uma base pra ele. Então, eu peguei um pedacinho aqui com 29 centímetros. 29,5 e 29 centímetros. Eu vou pegar ele aqui e fazer assim, ó. Pra lá. Pra cá. Fazer assim, tá vendo? Aí, aqui, eu vou deixar uma pontinha maior, porque depois eu vou cortar umas pontinhas aqui. Então, eu vou deixar aqui dois centímetros, ó. Dois. Dois aqui. Vou pegar meu dedo de pato, eu vou colocar aqui. Agora, eu vou dobrar assim, ó. Coloque assim. Ó, tem que ficar pontinha com a pontinha aqui. Vou pegar minha agulha e vou alinhavar essa minha base. Eu gosto de colocar base porque eu acho que fica o laço mais cheio, fica mais bonitinho também. Tiro o beco de pato. Faço algumas voltinhas aqui. Vou arrematar meu fio. E pronto, né? Eu vou vir aqui, ó. E na ponta de cá. Pego meu isqueiro. Agora, eu vou pegar aqui, eu vou pegar minha cola quente e vou colar essas duas partes. Eu vou passar aqui um pouquinho de cola e vou segurar um pouquinho pra colar as duas. Pronto, agora eu vou passar aqui um pouquinho de cola. Já colou, já colou. Aí, eu venho aqui, ó. Colo ele aqui. Vou pegar minha fitinha número dois. Faço ela aqui. Um pouquinho de cola e vou colocar o beco de pato aqui. Vou esperar só um pouquinho pra esse beco de pato colar. Esperei um pouquinho pra colar. Vou passar aqui um pouquinho de cola. Cheio de cola aqui. Pronto. 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 Vou passar só uma gotinha aqui. Mais um pouquinho. E vou cortar aqui, ó. Pronto. lacinho pronto olha só que lindo eu vou mostrar outras cores que eu fiz todos aqui tem um pazinho tem outro, né? então é isso, eu espero que vocês tenham gostado tenham entendido, um beijão a todos e até a próxima aula